Olá amigos do programa Mesa Redonda, aqui na cidade do Cabo de Santo Agostinho, estou ao lado do vereador reeleito pelo terceiro mandato consecutivo, ao lado do vereador José Feliciano Popular Cianinho. Vereador, parabéns pela vitória, o senhor obteve 2.500 votos da população, o que significou isso para o senhor, a população lhe conduzindo mais uma vez a casa Vicente Mendes, aqui no Cabo? Eu gostaria em primeiro lugar de agradecer a todos os 2.500 votos de confiança que obtivemos nas urnas, agradecer a Deus por ter nos dado força todos os dias para estarmos nas ruas, visitando as pessoas, conversando com as pessoas para que pudéssemos chegar a esse resultado, agradecer a minha família que também me deu força, que também contribuiu, me ajudou e todos os dias estava ali renovando nossas energias para que a gente pudesse obter aí essa vitória. Não é uma vitória de Cianinho, é uma vitória do povo do Cabo de Santo Agostinho, é uma vitória da democracia. Pela quarta vez o povo reconheceu que somos merecedores da confiança do povo de nossa cidade. Agora, vale lembrar, essas eleições em todo o país, ela foi, a gente pode colocar assim, diferente das outras propagandas, a campanha também teve problemas no financiamento de campanha, já que as empresas privadas não puderam aí contribuir. Foi uma eleição diferenciada, vereador Cianinho? Olha, uma mudança que ocorreu na lei de eleições, houve uma reforma política, foi reduzido o tempo de campanha, eram 90 dias de campanha, passou a ser 45, vários tipos de propaganda foram modificadas, houve aí, não temos mais questão de muro, foi reduzido o tamanho de material de propaganda, então o que prevaleceu foi realmente a visita, a conversa, e como sempre digo, os três S, o suor, sapato e saliva, que é o que prevaleceu nessa eleição. Este, o vereador José Feliciano Popular Cianinho, para o programa Mesa Redonda.